É isso aí galera do nosso canal, mais uma parte do nosso videozão, já chegando aqui na cidade e já estamos chegando na cidade Vamos dar devagarinho também, né? Agora nós estamos já voltando, vamos atravessar a cidade pelo mesmo lugar que a gente veio E lá na frente vamos fazer tipo assim, ó, como essa Eu assim, eu não estou com muita gasolina para estar abusando, sabe? É 2 litros que eu tinha lá em casa Coloquei para dar esse rolezinho aí Chegar ali eu vou parar para olhar a gasolina, sabe? Antes do curso, se qualquer coisa eu abasteço, né? Seja bem-vindo aí ao nosso canal E você que está aí assistindo o nosso videozão Para deixar aquele like Para fortalecer o nosso canal, beleza? Chegar ali na frente, galera Acho que já é meio dia Chegar lá na frente eu olho a gasolina Chegar ali na frente eu olho a gasolina E aí 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 Pessoal, tá bem Aquele templo ali Aquele templo ali Há dois anos atrás Acho que é É, há dois anos atrás Não, há um ano atrás Quando teve o vendaval aqui A igreja caiu inteira, cara Aquele BMW ali BMW ali Meia Carinha o cara O cara bateu com o BMW E é só Para consertar o Absurdo É E aí E aí '' Se inscreva no canal. 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 E aí